Tá nervosa? Fechando a gaveta com a porta? Não fui eu, mãe! Você, você me arruma isso aí! Meu querido cunhado Guido, será que você podia me dar a honra de utilizar o seu doutor camburão emprestado por umas horinhas? Olha isso aí, olha! Mas como você recuperou rápido da força, é! Mas o que é que foi que te fez esquecer assim os dólares falsos de João? O que que foi? O que que foi? Foi uma linda fada madrinha que me disse, não sofra mais, meu filho, porque já foi derramado o leite. Portanto, vou fazer novas aplicações de dinheiro agora. Você não vai comprar agora? Por acaso é libra, esterlina, falsa ou não? Não! Vou colocar na caderneta de poupança que agora é mensal e rende mais! Mas o que você descobriu essa mina de ouro? Andou estudando aí o mercado financeiro? Foi um lindo sobrinho que eu tenho que me deu um conselho, que por acaso é o senhor, não? Tinho, me dá uma carona! Me dá a chave! Onde pensa que vai a senhorinha? Na casa da tia Gêmea, mãe. Ah, bom! Ah, bom como? E o Franco? O que que deu o Franco? Você está esquecendo? Ele não namora mais a Duda. Não! Pronto, entendeu? Ah, bom! A chave! Não, vamos embora que eu estou com pressa! E você, filha, não me fica o dia inteiro lá naquele condomínio. Pode deixar! Pode deixar! Fica lá! Não tem quem pira! Ah! Oh, Ciro! Miso, onde é que você acha que eu devo enfiar isso aqui, hein? Ah, Bruna, eu sei. A decoradora é você, não? É, mas você falou tanto dos talentos de decoradora da Luísa, de repente agora eu estou insegura de um senhor enfiar isso aqui. Ah, foi uma boa ideia que você me deu. Escuta, Bruna, eu preciso falar com a Luísa. Enquanto você arruma isso aqui, eu vou até a sua casa falar com ela. Ah, mas você está uma gracinha mesmo, né? Eu estou aqui trabalhando desde de manhã, estou morta de cansaço e você agora vai sair para falar com a Luísa? A gente não está nem casada, já estou de escrava da casa. Nem pensar, moçinha. Você vai comigo, achar um lugar muito bonitinho para botar essa conversa aqui. Depois a gente vai junto até lá. Que tal? Sorô? Ô, Sorô, cadê você? Genin! Hã? Genin! Achei! Cadê tu, Genin? Estou aqui, ó! Ah, menino! Genin, tu viu que o meu esfrega-roupa direitinho? Eu dou um mergulho e já sai esfregadinho, Genin! É, porque tu ainda não viu eu, ó aqui, ó! Ah, tu não sabe não? Aqui! Tu não sabe esfregar não, porque tu nunca viu lavadeira no rio? Eu já vi que na minha terra a lavadeira fica na beira do rio. Quer dizer, quando tem água no rio, porque na minha terra tem época que o rio tem água e tem época que o rio não tem água, né, Genin? Olha o espumão, Genin! Ah, é guerra de novo, é, Genin? É guerra de novo, é? É guerra de novo. É guerra de novo, é, Genin, é? É guerra, você quer guerra? Então vamos fazer guerra. Então vamos fazer guerra, vai! Mãe, será que é a senhora transar um cafezinho aí pra um casal de trabalhadores? Entra. Eu vou mandar a Alzira passar. Ah, dona Gema, por gentileza, a senhora pode chamar a Luísa, que eu queria falar com ela? Ah, a Luísa saiu, Ciro, ela foi naquele compromisso que ela tinha na cidade? Ah, sim, com o compromisso com o tal médico, é, como estamos. Ciro, eu sinto muito, acho que agora pra você falar com a Luísa é só marcando uma audiência. Não, mas você talvez a sua mãe mesmo possa me ajudar. Dona Gema, esse médico que mencionou, como é o nome dele, hein? Ué, por que que você quer saber? Não, não, mas sabe o que que é? O Ciro tá achando que esse paquera novo que a Luísa arranjou é um amigo dele. Bem, eu, eu não me lembro do nome, é um nome diferente, meio esquisito. Será por acaso o doutor Shaddad? É, é isso mesmo, doutor Shaddad. Você conhece esse doutor Shaddad, Ciro? Bruna, você me desculpe, mas eu vou ter que dar uma saídinha. Dona Gema, infelizmente não dá pra esperar pelo seu café. Muito obrigado. Nossa, mas que isso? Por que essa aflição toda? O que aconteceu? Nada, nada, é que eu tenho um compromisso. Eu, não dá pra te explicar agora, mas eu te telefono depois pra te explicar tudo. Obrigado por tudo. O que que você quer achar disso, mamãe? Sei lá, mas estranha a reação dele depois que eu confirmei o nome de tal médico. Bruna, será que a sua irmã está metida em alguma encrenca? Não duvido nada, mamãe. A Luísa anda muito solta depois que ela abandonou a direção da empresa. Não duvido nada se ela não estiver metida em alguma encrenca. Não duvido nada, não duvido nada. Não duvido nada, não duvido nada.